Fez porque a brisa já está roubada faz tempo. Então eu gostaria que o governador Alckmin estivesse aqui hoje. Embora ele torça para o meu time, nós não temos nada a ter nos bons. Fez porque... E trocar de governador é mais fácil. Estamos na cidade, a última cidade que aboliu a escravidão. Uma cidade mais racista do Brasil. Onde está morrendo por dia centenas de jovens negros em todos os bairros. Leste, Sul, Oeste. Artista de funk. E é onde o governador vem a público e fala que a população é gigante. E o que está morrendo é muito pouco. A população é gigante. Aplausos. 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 Agradecer a minha mãe, Dona Ana, pela parcela, que ela me apresentou. Aplausos. 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 Aplausos